Pessoal, vamos fazer uma pergunta aqui a um caçambeiro O que ele tem pra dizer dos caminhoneiros, né, véi? Vamos lá E aí, Jus O que é que tu tem pra dizer dos caminhoneiros, véi? Dizer que a própria oficina E a gente sai de casa Armalta Não sabe a hora que volta, que vai e vai E pôs de terra, né E armalta cada dia pra nossas famílias Pra nossos filhos O que eu desejo pra todos os caminhoneiros Tudo de bom, saúde pra esse cara, pra todos, né Tem muita gente que julga esses caminhoneiros Dizem que é um drogado Não respeita os trânsitos Cria cada acidente cada dia mais E é isso, véi O que eu tenho pra dizer pra vocês que julgam os caminhoneiros É que parem com isso Porque nessa pandemia que teve agora, véi Que tá tendo agora Se não fosse por causa deles A gente não sei lá o que era da gente Né, véi? Os caminhoneiros aí arriscando a vida Pedirem pegar essa doença, levar pra casa E é foda, véi É foda demais Beleza? Então segura a visão aí E respeita cada caminhoneiro Que tem nesse Brasil Valeu E fui Minha salve salve pra vocês aí Galera que acelera Salve pra vocês aí de Pernambuco Pernambuco E valeu essa galera aí Galera que acelera E cada cidade E cada Estado Beleza? Um salve aí pra todos E tamo aqui com Uma caçamba Ela, eu não sei Quanto é a potência dela Mas é uma caçamba É muito legal Muito equipada Equipada pra caramba E é isso, véi Essa entrevista aí Com esse cara aí Que eu fiz aí Que é o motorista dessa caçamba Beleza? E é nóis, véi Então fica com o vídeo E valeu E fui Eu vou pesquisar Beleza? A potência dela aí O ano dela Pra me botar nesse vídeo Beleza? E é nóis Valeu E fui Fica com o vídeo Baby, I'll give you everything Se você gostou desse vídeo aí Compartilha com seus amigos Que não é inscrito ainda Manda ele se inscrever, galera Então E manda ele adicionar o sininho Pra ficar por dentro De todos os conteúdos Que eu estou lançando Beleza? E é nóis Valeu E Fuuu Fica com o sininho Fica com o sininho